Essa outra imagem é de impressionar, mas é de impressionar. Olha, é o momento do tiro. Eu tirava o Letten aí e botaria em câmera lenta. Olha lá, você vai ver a bala pegando no corpo do rapaz. Está vendo? Aquele rapaz lá de trás, vou mostrar de novo aqui. Deixa eu mostrar de novo aqui. É possível que o rapaz... Aqui é o tiro no peito. O rapaz está tirando foto. Aqui atrás, esse aqui, ele deve ter pego... Aqui é o tiro. Eu não vou sair da frente, que eu faço questão de... Olha lá, é o tiro. Mas esse rapaz que tirou foto, é possível que tenha pego o assassino na plateia. Esse outro rapaz está aqui embaixo. Esse aqui, olha. Esse aqui é possível que tenha pego o assassino na plateia. Porque foi dali que veio a bala. E o Peterson tem informação que é verdadeira, viu, Peterson?